É bem interessante todo esse nosso comportamento em busca de respostas para os problemas da vida, para os diversos problemas presentes em nossas vidas. Qual será a verdade sobre esses problemas? Onde estará a solução para todos eles? Como resolver os problemas, esses nossos problemas de relacionamentos humanos? Que são esses problemas? Onde eles, na verdade, se situam? Qual é a forma real que temos de nos aproximar da vida para que a vida flua com esta liberdade, com esta leveza, com esta suavidade que tanto nós desejamos ter? Porque é muito claro tudo isso, todos nós estamos querendo algum tipo. Não há felicidade, porque nós desconhecemos o que é a felicidade. Nós estamos em busca de algum tipo de felicidade. E eu digo que nós desconhecemos porque nós confundimos satisfação com felicidade. Todos nós estamos em busca de algum nível de satisfação e, através da satisfação, ter um encontro com uma idealizada felicidade, uma ideológica felicidade. A busca do amor é uma outra coisa, é algo que está presente no ser humano. Algo presente nessa palavra que nos encanta, que nos toca em um certo nível. Mas, em que nível isso, na verdade, nos toca? Em que nível, na verdade, isso acontece para cada um de nós? Para nós, amor é preenchimento, é prazer, é afago, carinho. É algo que nos aquece, nos abraça, nos envolve. Mas, notem, ainda estamos falando de algum tipo de satisfação. Então, atrelamos a palavra amor à satisfação. E parece que esse amor que temos encontrado até hoje, nesse formato que acabamos de descrever, ele sempre se mostra lá na frente como algo incompleto, insatisfatório. Então, a incompletude desse amor se mostra logo como uma nova insatisfação. Então, a satisfação desse amor, no começo, no fim, não é mais essa satisfação. É uma insatisfação. E estamos de volta na procura de um novo amor. Ou disso que acreditamos ser o amor. Nós precisamos investigar tudo isso. Precisamos nos aproximar de nós mesmos, de como internalizamos as experiências, de como vivenciamos os pensamentos linkados a essas experiências pelas quais nós passamos. Nós estamos de volta na procura de um novo amor. Ciência disso, compreensão disso, consciência disso, pode nos dar a chave para a verdade do fim do sofrimento humano, do sofrimento de cada um de nós. isso pode nos dar a chave para a liberdade, para a felicidade real, para o amor real. Então, antes de tudo, aqui nós estamos tratando com você não da conquista daquilo que idealizamos, mas da investigação da ilusão. Dessa ilusão de como configuramos tudo isso, internalizamos tudo isso, como elaboramos tudo isso dentro de nós mesmos. Assim, a coisa mais essencial para todos nós na vida é esse estudar aquilo que se passa conosco. você precisa saber como você internamente funciona, como os pensamentos se processam, os sentimentos, as emoções, as sensações, os sentimentos, esse particular modo de perceber o outro, as experiências, a vida. Estudar a si mesmo é autoconhecimento? Compreender como você funciona é a base para a vida em sabedoria? Quando há sabedoria, temos a presença da verdade? Reparem como é singular essa coisa. Sem sabedoria não há verdade. Sem verdade não há amor. quando não há amor porque não há sabedoria, porque não há verdade, nossa vida é confusa, desorientada. Estamos alienados da verdade divina, que é a verdade do nosso ser. o nosso ser real, aqui eu me refiro à verdade deste real ser que somos, não desta figura psicofísica que se sustenta de pensamentos, emoções, sentimentos e sensações nessa ideia central que é eu e o corpo eu e minha história. Não me refiro a esse ser psicofísico, me refiro à verdade deste ser. A revelação desta verdade é a expressão da consciência divina. Essa consciência divina é por natureza amor, paz, inteligência, liberdade, sabedoria. Se isso está presente, não há sofrimento, não há confusão, não há desordem, não há ignorância. Eu sei que sou desafiador para todos nós ouvirmos isso aqui, que você nasceu para a felicidade, você nasceu para o amor, você nasceu para a ciência da sabedoria. Quando olhamos para o mundo, nós percebemos exatamente o oposto disso, o oposto dentro dessa particular visão ainda limitada que o pensamento tem, porque o que nós vemos no mundo em termos de posicionamento de identidade pessoal, dessa identidade do eu, desse ser psicofísico, nessa relação com o outro, com ele mesmo, com a vida, é confusão, é sofrimento, é desordem, é medo. então, a condição do mundo centrada nessa ilusão da identidade egóica é uma condição de sofrimento, é uma condição de problema, tomar ciência da verdade do seu ser, se desfazer dessa ilusão, tomando ciência daquilo que é você, descobrindo que essa ideia de ter nascido, de estar vivendo e caminhando para a morte, carregando um centro particular que é o eu, separado do outro, separado do mundo, separado da vida, separado de Deus, tomar ciência disso, é o fim para essa ilusão, aqui se trata de uma ilusão, se essa condição ilusória permanece, em razão da ignorância, o sofrimento permanece, não há verdade, não há amor, não há sabedoria, aprender a olhar para todo esse movimento interno, dentro de você, que é o movimento do eu, que se constitui de imagens, memórias, lembranças, crenças, conceitos, preconceitos, uma visão de cultura, de raça, de humanidade, uma ciência desse movimento de condicionamento mental, de condicionamento da mente, a presença desse psicológico condicionamento, está sustentando em cada um de nós, esse sentido de separação e, portanto, de conflito, perdidos como estamos dentro de um princípio religioso, filosófico, espiritualista, de cultura política, tendo um modelo de pensar, de sentir, de agir, como todos à nossa volta. nossas ações são meras atividades egocêntricas, sem qualquer liberdade, porque são ações já pré-determinadas por um fundo de condicionamento psicológico. Somos agressivos, somos violentos, ciumentos, ambiciosos. Então, nossas ações são motivadas pelo desejo, pelo medo, pela busca de continuidade, de existência dessa identidade ilusória, que busca a sua continuidade no pensamento. Reparem como é interessante investigar isso. O pensamento em você, ele sempre está projetando o futuro. Nesse futuro, ele quer se tornar algo, ele quer alcançar algo. Repare, é só um jogo do próprio pensamento. Evidente que ele cria um pensador por detrás desse pensamento, mas é o próprio pensamento em movimento. esse pensador é o eu e esse eu consiste apenas de lembranças, de memórias. Não é uma identidade fixa, esse pensador é o próprio pensamento. Então, o pensamento cria o pensador. O pensamento se projeta nessa ideia de alguém que é o pensador para alcançar algo, para obter algo, para realizar alguma coisa. Tudo isso é a busca da continuidade do ego. Assim, nós estamos sempre criando mais confusão, mais desordem, mais sofrimento no mundo. Em razão de todo esse comportamento egocêntrico, egoísta, onde estamos sempre nos movendo neste autocentramento, então, essas ações centradas no eu são atividades do ego para se perpetuar, para manter sua continuidade, ele está em busca dos seus propósitos, dos seus objetivos. Então, somos criaturas centradas em nós mesmos, separadas do outro, separadas da vida, separadas do mundo, agindo de uma forma egocêntrica numa ação já programada por esse centro egoísta, estamos repetindo, replicando, mantendo o mesmo formato de atitude, de ação no mundo que os nossos antepassados tiveram, o mesmo modelo de ação que eles praticaram, estamos praticando, assim estamos apenas dando continuidade a esse velho modelo, será possível acordar dessa condição? Observe que é uma condição de sonho, de sonho de uma identidade presente, não existe essa identidade presente, existe apenas essa continuidade, essa manutenção, essa perpetuação desse movimento egocêntrico, sustentando esta condição de mundo em contradição, em sofrimento, nesse modelo aparente, ilusório de separação, de separação de Deus, de separação da vida, tudo isso está dentro desse sonho, que é o sonho do eu, do ego, convite dentro desses encontros é para termos uma aproximação da verdade, deste ser, compreensão daquilo que somos, é o fim para essa condição psicológica, de alguém presente, dentro do viver, dentro da experiência, buscando algo para se completar, nesta assim procura de alguma coisa, para ser, nessa ilusão de se vir a ser, porque a verdade daquilo que é, é aquilo que é por ser, agora e aqui, no entanto, isso não está dentro do modelo do sonho, dentro do projeto do sonho, dentro dessa condição que o pensamento sustenta, isso está fora do pensamento, assim quando o pensamento cessa, eu me refiro a esse modelo de pensamento, desse condicionamento psicológico, que é toda essa herança de cultura humana que nós recebemos, quando isso cessa, temos algo novo presente, esse algo novo é a presença deste ser, que é a verdade divina, de cada um de nós, essa verdade de cada um de nós, é a verdade do todo, é a verdade de Deus, nós estamos trabalhando isso aqui com você em encontros online nos finais de semana, temos uma forma muito direta de nos aproximarmos desse assunto com perguntas, respostas, investigando, explorando, olhando para tudo isso de perto, é fundamental acordar e descobrir a verdade sobre tudo isso, isso é o fim do sonho, algo novo está presente, é a realidade do seu ser, então você tem aqui na descrição do vídeo o nosso link do WhatsApp para participar desses encontros online, que acontecem nos finais de semana, além disso temos encontros presenciais e também temos retiros, quero deixar aqui com vocês convite, lembrando a vocês, se isso é algo que faz sentido para você, já deixa aqui no comentário, sim, faz sentido, já deixa aqui o seu like, e se inscreve no canal, ok? e vamos trabalhar isso juntos, aqui fica o convite e a gente se vê, valeu pelo encontro e até a próxima. O ser humano não está na verdade à procura de Deus, à procura da felicidade, nem à procura da verdade, o ser humano no eu, nesse mim, nesse ego, ele está inquieto, o que ele quer é se livrar disso,